De Snap? Que que é de Snap? Nunca ouvi falar dessa empresa não. E saudações escravos mentais, aqui é o Riddle, começando a nova série do canal, o DuckTales. Nossa, desafinei foda aqui. Mas enfim, esse jogo é um jogo que eu fiquei sabendo que marcou a infância de muita gente lá no Nintendo, né? Só que eu não cheguei a ter um Nintendo, meu primeiro console foi o Play 1. Então eu nunca cheguei a ter contato com esses jogos mais antigos de Nintendo, de Super Nintendo. Na verdade, o jogo da Nintendo em si, eu nunca acabei jogando muito. Mas esse foi remasterizado e eu... Sub, que foi uma masterização muito boa. Cheguei a ver uns vídeos, qualidade ótima. E vocês podem até ver aqui no Play Time, que ó... Zero, zero. Tô zeradinho no jogo. Que daí vocês podem ter certeza, que eu não sei absolutamente nada. Ao contrário do outro jogo que eu joguei muito, né? Esse não, esse... Já tô tendo uma experiência mais cega, então... É capaz de eu... Acabar não indo pelo complexionismo, de zerar 100% e tal. Mas isso não vai me impedir de ir no modo Hard. Por quê? Porque eu gosto de sofrer um pouquinho. Eita, tá rolando terrorismo aqui. Eita, é os petista. Ah, não é o David Tennant. Ah, não é o David Tennant. Assiste o reboot legendado. E o... Tio Patinhas do David Tennant é muito bom. Mas... Fazer o quê? Sacrifícios foram feitos. Na verdade, esse jogo saiu... Nem tinha saído reboot ainda, né? Se eles pensam que possam estar entre Scrooge McDuffie e seus três acres de dinheiro, eles têm outra coisa em frente. Mano... Esse jogo tem em português? Acho que nem traduziram, né? Ok. Ok, é espaço que pula, né? Vamo aprendendo aos poucos, né? Vamo aprendendo aos poucos, né? Parece que é tão... Doloroso na orelha quanto a versão doblada. Mas eu sinto saudade dos sobrinhos clássicos. Eu gostei de como o reboot deixou eles meio com uma personalidade própria cada um e tal. Mas os três clássicos, tipo, tudo igualzinho, tudo redondinho... Dá um pouco de saudade mesmo. Ok. Jun... Pular... Pra baixo e dizer. Pular... Pular... Ah, tá... Certo... É assim que você... Usa o... O polvo ali... Nem sei como que fala em português, mas tudo bem... Você está bem-vindo, Lug. Mas, Huey, o que você está fazendo aqui? Bem, nós vimos o que ele estava fazendo com o dinheiro que eles tinham. Nós? Claro! Nós vamos fazer isso aqui também! Você melhor se acelerar. Eu vou fazer nada se não for junto. É bem intuitivo alguns comandos. Agora eu entendo porque em alguns vídeos de gente jogando o jogo, você vê bastante a pessoa meio que ficando no Pogo e não saindo. Porque você entrar na animação do Pogo é uns três botões de uma vez. Isso, com certeza, é um tempinho perdido. Mas, vamos continuar subindo. Porque ali tem... Ah, entendi. Você sobe daquele direto para esse, né? Ah, essas joinhas vermelhas valem mais, né? Entendi. Fundamentos de level design, né? Se algo tem risco, a recompensa tem que ser maior. Ah, ele não empurra, ele só ataca de uma vez. É, o Tio Patinhas nunca foi o tipo de pato de ser muito paciente. Ei, Cat, você tem um sanduíche ou algo? Deixa eu ir, você grande pão! Não me esqueça de me esquecer. Ele não tem problema. marcar. Caralho, xingua a mãe. Mentira, não xingua a mãe não. que legal temos efeitos 3d muito fofinho nesse jogo nunca lembro qual é qual qual é o zezinho que é o único que não começa com h nem com ele né ok a gente não quer levar marretada foi que eu acabei de falar na moral esse jogo caralho agora que eu tô jogando ele eu tô me sentindo muito estúpido de não ter jogado antes porque ele é muito divertido mesmo bastante charme nesse jogo dá pra ver que foi feito com bastante cuidadinho e essa bengala dá pra ver que ela é bem dá pra contar bastante com ela não te deixa na mão não o que aquilo ali se leva essa pedra pra lá a entende se você me escolhe aquela ali ainda acho que ali a gente não não tem como pegar ainda ou tem eu que tô sendo tonto é que eu saiba não dá então vamos prosseguir putz não prestei atenção na na vida a pelo menos a gente tem outra chance aqui com o barrilzinho a então era isso então foi até bom eu ter morrido vai preda ok agora que eu notei que são três rites para perder uma vida agora eu vou ter que o ok eu não quero virar um pato assado não tem que tomar bastante cuidado com esses padrões eu quero ver o beleza também eu vou ter que vocês não conseguem dar pra você eu não conheço de um palco que eu acho que é um jeito e eu não controlo é um um é um buraco muito faz por que eu não vou me ligar com esse jogo eu não vou querer ter que ter uma coisa muito divertida e muito bom mesmo e uma coisa grande que isso vai fazer é uma coisa também que eu não consegui deixar Vamo parar esse roubo aqui que estão causando. Eu posso ter esses martelos? Eles são do sistema de segurança do caixa forte mesmo? Porque meio foda, né? Ter um sistema de segurança que te ataca também. Adoro o sotaque do tipo de patinhas em inglês. Oh, você não vai ter o dropper, esse garoto grande! Seu salto está seguramente suspendo. Ah, levei o hit de novo. Caralho, eu estou muito ruim. O que é isso? Volta do nada? Sacanagem. Serrar de fogo. É melhor, né? Acho que é essa a opção que tira aquela quantidade imensa de botão, né? Os alunos de fogo. Vamo pro médium? Eu acho que... Acho que eu tentei mastigar mais do que eu conseguia pôr na boca. Ah, bem melhor. Agora não precisa pular pra usar o... O Pogo Stick. Agora é só apertar o Z Ah, foram eles que mexeram com o sistema de segurança Então minha crítica anterior foi completamente pelo ralo Não esqueça de mim, Alka Scrooge Ah, não se preocupe, al的, eu te salvar Fale, não se preocupe Sua espiada de parente negligenciando criança é muito boa Você trouxe o moronista do Z Obrigado, Alka Scrooge Você está bem-vindo, alde Hughie, o que você está fazendo aqui? Ok, a gente tem que recuperar o tempo perdido e voltar onde a gente estava. Então vou tentar dar uma ruxada e chegar naquele chefe lá. Nossa, o Pogo fica muito melhor com aquela opção que eu liguei nas opções. Mas eu ainda não abri o jogo no Easy Mode, então eu ainda não sou um casual fedido. Então, respeitem o Gamer aqui. Então tá. Nada nas pedrinhas? Tem sim. Ok, vamos. Eu nem sei se precisa bater nesses bandidos, mas bater em bandido é bom, né? Já dizia o Bolsonaro. Nossa, nem por um lanche da tarde. Esse cara tá dedicado ao trabalho. Não tem nenhuma chance. Aliás, essa é a impressão minha ou os diálogos são levemente diferentes? Dependendo da vez, porque ele não falou isso da outra vez, falou? Ou eu que não estou prestando atenção também? Eu, eu fiz. O que você achou, cara? Agora eu estou bem, mas eu vi o Louie indo para a igreja com cerca de 1.000 Beagle Boys, logo atrás dele. Estou aqui. Eu vou nos cuidar. Ainda bem que o jogo é misericordioso quando você desperdiça uma pedra. Uh! Ok. O impacto mata também, além da batida em si. Tem que deixar isso em mente. Uma vida ia cair muito bem agora, porque eu só estou com uma, por motivos extremamente bestas. Então, se tiver uma... Ah! Como eu ia dizendo, se tiver uma vidinha por aqui, eu agradeço demais. O que é isso? Invencibilidade? Eu não sei o que foi isso, mas... Invencibilidade? Eu não sei o que foi isso, mas... Acho que foi uma espécie de invencibilidade. É verdade. Vamos... Ah, é o cara dos lasers. Eu só estou com um hit. Vou acabar morrendo de novo. Não vou... Apesar de não ser o David Tennant, essa voz do Tio Patinhas nesse jogo é muito boa também. Gostei, bem talentoso o rapaz, quem sabe um dia ele não faz o doutor em Dr. Who também. Ah, tava ativo o laser ainda, pelo menos ele voltou aqui mesmo. Pelo menos esse cara já era, agora é a gente conseguir vencer aquele chefe, então não vamos deixar esses bandidos roubarem nossa riqueza tão suadamente conseguida. Quer dizer, não sei quem é tão rico quanto o tio Patinhas, geralmente não conseguiu isso trabalhando, mas no mundo dos desenhos animados tudo é possível né. Então vamos parar com o papo de comunista e vamos jogar. É, esse capacete é um problema. Esse é um caso raro de petista inteligente. Ok, vamo... Ah, certo, entendi. Ah, o mordomo libera o... Ah, não. Ah, ainda tenho uma vida. Não, mas graças a Deus. Ah, isso é ótimo. Ok, agora que eu decorei certo o padrão. Ok, são 3 hits. Ok, se não são 3 hits. Vamos resistir. Até que esse... Ok, acho que é isso. Eu tenho certeza que é essa última vez que eu vou ver ele. Hum, um código secreto. É pra trapacear no jogo? Porque eu aceito. Ok, ele vai pôr o código no PC Gamer dele e vai descobrir o que os petistas estavam procurando. Ah, um mapa do tesouro. Legal que tem umas coordenadas ali. Bem bolado. No original era um mapinha comum ou algo assim? Hum, porque coordenada é algo que se popularizou mais recentemente, né? Uma montanha alta. Caralho, esse livrinho tem de tudo, hein? É, ele já cita a fase da lua logo no começo, né? Então a gente vai embarcar nessa aventurinha no próximo episódio. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Dá aquele likezinho, comentário de sempre. Que é pro algoritmo do YouTube gostar mais de mim, né? E falou, brigadão, tchau.